Olhe em frente e ergue a sua cabeça Pra que se preocupar, quais evidências? Pode tudo parecer contrário, ou o homem te desenganar Creia, pois o Deus do impossível é contigo Deus vai virar do avesso essa situação Ressuscitar os sonhos do seu coração Vai surpreender quem duvidou Até mesmo quem te enganou Creia, pois que a última palavra vem do teu Senhor Meu irmão, acaso existe algo impossível pro seu Deus? Se Ele te prometeu, é fiel pra cumprir Não desista, vai em frente, acredite, você vai vencer Se Ele te prometeu, é fiel pra cumprir Quem pode impedir? Quem é que pode frustrar o que Deus tem pra você? É fato consumado, se fala ou tá falado Não há no mundo quem peça ou refogue a tua lei Nem a enfermidade, nem mesmo as tribulações da vida ou qualquer coisa assim Se a promessa de Deus pode descansar Vai se cumprir Quem pode impedir? Quem é que pode frustrar o que Deus tem pra você? É fato consumado, se fala ou tá falado Não há no mundo quem peça ou refogue a tua lei Nem a enfermidade, nem mesmo as tribulações da vida ou qualquer coisa assim Se a promessa de Deus pode descansar, vai se cumprir Quem pode impedir? Quem é que pode frustrar o que Deus tem pra você? É fato consumado, se fala ou tá falado Não há no mundo quem peça ou refogue a tua lei Nem a enfermidade, nem mesmo as tribulações da vida ou qualquer coisa assim Se a promessa de Deus pode descansar, vai se cumprir Quem pode impedir? Quem é que pode frustrar o que Deus tem pra você? É fato consumado, se fala ou tá falado Não há no mundo quem peça ou refogue a tua lei Nem a enfermidade, nem mesmo as tribulações da vida ou qualquer coisa assim Se a promessa de Deus pode descansar, vai se cumprir Se a promessa de Deus pode descansar, vai se cumprir Se a promessa de Deus pode descansar, vai se cumprir Vai se cumprir Se a promessa de Deus quer descansar, vai se cumprir